Você como ídolo é torcedor do Flamengo? Não, diferente. Você como torcedor que você nasceu, torcedor. Você virou ídolo depois. Quem te vê o torcedor do Flamengo reclamar? Falava, ah, o Abelão falar que perder o Atlético para o Inter é normal. Não é. E muitos se apegaram ao que ele fala naquele jogo contra o... Ah, o Beira Rio é bonito, a torcida. Pois, gente, às vezes as pessoas falam coisas impensadas. Às vezes, pô, isso é humano e tal. Mas vem cá. Na maneira da pessoa pensar, E não quer dizer que o Flamengo tem que vir aqui e se perder está tudo bem. O Flamengo tem que jogar contra o Atlético e se perder está tudo bem. Agora, normal perder numa competição dessa de campeonato brasileiro que o pior time, entre aspas, o que está lá embaixo da tabela para o que está aqui em primeiro, a distância é muito pouca de nível. Esse aqui, para ganhar daquele de baixo ali, vai ter que lutar, vai ter que suar pra caramba. Então, aí que eu vejo. Você vai com um time para jogar contra o Internacional, um time poderosíssimo, no Beira Rio, perder. Ele pode dizer que vai... É normal? Não. Mas está dentro do futebol acontecer. O cara está jogando em casa, pô. Ele é um time forte. Então, ele foi mal interpretado, eu acho. Agora, ô Leandro, mas o Abel citou um fato que aconteceu lá na volta do Uruguai para o Rio de Janeiro. Foi isso aqui, ó. Deixa eu ver. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer, ver no brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me malvota, na rebata de emoção no coração. Consagrado, no gramado, sempre amado, mas contado nos famosos. Que é a Jesus? Eu teria um desgosto profundo se faltasse. O Flamengo no mundo, ele vibra, ele é vibra, muita vibra. Já pensou, Flamengo até morrer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Ali, Mengo. O que é o Flamengo na tua vida? Eu já acabei de falar pra você, cara. Flamengo apresenta tudo pra mim, cara, pô. O Flamengo é... Sabe como é que eu comecei a ser... Como bateu aquele... Aquele espírito do Rubinho que ele entrou. Meu pai é um flamenguista, assim, pô, fantástico, né, cara? E a gente ficava... A gente assistia, escutava os jogos, pô, né? Radinho, pô. Aos domingos, na cama, deitados os dois e tal. E em 69, na decisão contra o Fluminense, nós estávamos deitados. Aí o Fluminense fez dois a um. Aí eu vi o semblante de papai, aquela tristeza, não sei o que e tal. Eu falei, papai, espera um pouquinho que eu vou ali no banheiro fazer um pipizinho. Não tem nada. Eu fui pra sala, me ajoelhei. Comecei a pedir pra papai do céu pro Flamengo empatar. Quando eu voltei, o Flamengo empatou com um gol de Dioniso. Eu comprei um vinil, que eu furei de tanto que eu escutava aquele negócio. Que era mais ou menos assim. Jorge Cury, né? Bola no meio de campo, bola na direita com o Murilo. Ultrapassa a linha divisória do gramado. Levantou a boca da meta, cabeceou de Dioniso. É golaço! Aí troquei o negócio. Golaço! Rapaz, me deu um arrepio, cara. Que eu falei, pô, quem sabe? Pô, foi daí, cara. Olha só o que aconteceu, destino. Gol, narrado pelo Jorge Cury, no Fla-Flu. Em 85, eu, que o Zico, meu ídolo, né? Que me motivou muito a ir pro Flamengo também, a tentar, a continuar, a jogar. Que me ensinou muita coisa. Em 85, aos 44 minutos, eu faço um gol. Aquele gol ontológico que fica aí, que eu não esqueço nunca, né? Que foi o dia mais emocionante da minha vida como jogador. Eu faço um gol narrado pelo Jorge Cury. Com um ídolo, de infância meu, batendo, batendo palma, batendo no vidro, assim, da cabine, pô, da rádio, né? Comemorando comigo. E foi, diga-se de passagem, o último gol narrado pro Jorge Cury, no Fla-Flu. Depois ele morreu. Caramba! É? Isso é, cara. Isso é Flamengo, meu amigo. Aqui passa uma vez. Obrigado.